Boa noite, vou chamar aqui a nossa convidada. Olá, o som tá ok, gente? Oi! Boa noite! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Lu? Tô, você tá me ouvindo bem? Tá, tá bom. Consegue me ouvir? Ah, então tá bom. Tá ótimo. Então, gente, boa noite. Hoje é a segunda live. Segunda live que eu tô fazendo aqui. Ontem eu fiz com a família Lobo e hoje com a Luana Orasmo. Vou explicar um pouquinho o contexto dessa live, né? Essa série de live surgiu da ideia de falar um pouco, mostrar um pouco o que as famílias estão fazendo em termos de educação com seus filhos. E aí eu usei um vídeo, uma propaganda de 1998 do Pelé. É muito bom, inclusive. Engraçado. É muito engraçado. E depois, quem quiser pode ver lá no Instagram, que ele disse que toda criança tem que ler, aprender a ler e escrever, que nós só vamos ser uma nação quando todas as crianças estiverem na escola. E peguei esse gancho e fiz a pergunta, né? O que o mestre Pelé não disse? O que ele não falou ali naquela propaganda, naquela canção? E aí surgiu a ideia de convidar as famílias, algumas famílias, pra estar aqui falando sobre o que o mestre Pelé não disse. Nesse caso, a Luana tá aqui pra dizer que ele não falou em nenhum momento que era pra educar com liberdade. Muito pelo contrário. Ele disse que tinha que estar todo mundo na escola. Todo mundo lá dentro, né? Dentro da sala de aula. Isso. Então, eu conheci a Lu em 2019. Foi isso, né? No curso de lideranças? Lideranças radicais. Foi em 2019 e 2018. Eu já perdi noção do tempo, né? 2019, eu acho. Foi em 2019. Eu acho que foi. E aí a gente continuou conversando sobre educação e tudo mais e hoje eu trouxe ela aqui pra falar um pouquinho sobre o que ela faz com a filha dela. Ela vai contar pra gente e sobre o que ela pensa sobre educação, sobre liberdade e como isso influencia na vida da família dela. Tá bom, Lu? Fica à vontade se quiser se apresentar. Obrigada, Lana. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre mim, sobre como isso tudo começou, né? Eu faço parte daquela geração enganada, né? Que cresceu ouvindo que deveria ir pra faculdade, pra se formar e que tendo uma faculdade, tendo um diploma, você estaria bem na sua vida. Você estaria encaminhado com um futuro promissor. Todos os problemas estavam resolvidos. É, tá tudo resolvido. A sua meta na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, a minha meta era fazer uma faculdade e estar formada. A gente nunca tá preparado pro depois. E depois que a gente se forma, como que a gente vai fazer, né? Então, foi ali a minha primeira desilusão com o ensino, com a educação. Foi quando eu saí da faculdade e eu vi que realmente a faculdade não me ensinou muito bem a viver, a estar preparada pro mercado de trabalho, pra demanda das pessoas. E eu fui realmente aprender a me formar profissionalmente, a ser uma pessoa profissional ou estar preparada na vida na hora que eu estava ali, com a mão na massa. Eu aprendi muito mais trabalhando do que dentro da faculdade. Eu achei que a faculdade foi um período muito mal aproveitado. Então, eu já comecei a ver que o que ensinava a gente, o que realmente importa na vida pra gente como pessoa, pra fazer alguma coisa de útil e de valor, é realmente estar em ação. E é ali que a gente aprende muito mais. Ali eu já tinha um pouco desse receio com faculdade, com ensino. Eu já não gostava muito daquele padrão que eles colocavam dentro do ensino. E quando veio a maternidade, eu queria aprender. Eu queria aprender a ser mãe. Eu queria aprender o que eu faço pra fazer crescer um ser humano. Como que eu coloco uma pessoa na Terra, sabe? Eu não queria colocar um filho no mundo e seguir do jeito que o fluxo viesse, sabe? Eu realmente queria entender como que eu faria pra realmente colocar uma pessoa de bem aqui. E eu comecei a estudar sobre várias coisas de bebê, maternidade. Você sabe que esse mundo leva a gente pra um monte de lugares. E aí eu caí na psicologia do desenvolvimento infantil e foi algo que me encantou, algo que me seduziu muito. E que eu não percebia que eu tava estudando. E aí eu falei, nossa, a gente aprende realmente muito mais quando a gente tem interesse e quando a gente vê uma utilidade pro que a gente tá estudando, né? Uma aplicação prática, né? Uma aplicação prática. Quando você vê naquilo uma utilidade pra você ou pros outros. Então você acaba aprendendo muito mais. E eu comecei a colocar tudo aquilo em prática quando a Alice nasceu. Comecei a fazer as atividades com ela. Comecei a enxergar um pouco mais sobre o desenvolvimento dela. Mesmo eu ainda estava trabalhando, mesmo ela indo pra escolinha, no meu tempo livre, eu me dedicava realmente a estar ali presente e a incentivar ela daquelas formas. Então, depois veio a pandemia. A pandemia fechou todas as escolas. Eu aqui em Florianópolis eu não tenho uma rede de apoio familiar próxima, não tinha. Então, abandonei o trabalho e me dediquei agora abraçando totalmente, integralmente, a educação da Alice. E aqui eu me descobri. Então, é uma coisa que eu faço por paixão. Ai, que legal. E o que que tu considera mais importante pra ensinar? O que que tu considera mais importante que a Alice aprenda? O que que é pra ti fundamental? Hoje, o que eu acho fundamental, assim, pra ensinar pra Alice, é que ela resolva os problemas. Que ela aprenda, que ela aprenda realmente a se virar, sabe? Ela realmente aprenda a encontrar um meio de solucionar os pequenos problemas que acontecem no dia a dia. E que também estimule a curiosidade, né? Que esse é um bom meio de você conseguir resolver os problemas, né? Você ser curiosa. Você tentar entender como as coisas funcionam. Então, se eu conseguir fazer ela ser um adulto problem solver, né? Aqueles resolvedores de problema, eu já vou estar muito satisfeita. Então, eu gosto de ensinar ela a falar o que ela sente, a argumentar o que ela quer, pra chegar num meio termo, pra chegar numa solução que a satisfaça, que ela saiba entender que nem tudo ela tem na mão. Então, ela tem que encontrar um meio de encontrar a forma que deixa ela feliz e contente e satisfeita. Mesmo se ela não tiver aquilo que ela tinha em foco, né? Só que a gente tá falando de uma criança de três anos. Então, é um trabalho de formiguinha, diário, do tipo, realmente preparar ela pra vida real. Guardando a roupinha dela, ajudando em casa, prestando atenção nas coisas. E tendo curiosidade, incentivando ela a perguntar as coisas. E sempre tá respondendo de forma completa, né? Pra que incentive ela a perguntar. Porque normalmente a gente tá... Pode falar? Pode falar, Lu. É que normalmente a gente... Oi, cachorro. O cachorro latindo. Café? Pode terminá-lo, pode terminá-lo. Não, é porque... Normalmente a gente tá no automático, né? A gente entra num automático e a gente acaba... A gente tem muitas tarefas durante o dia. E a gente acaba fazendo as coisas pelos nossos filhos. Porque é melhor pra gente. É melhor pra nossa necessidade. É mais prático, é mais rápido, faz menos sujeira. Então, me dá aqui que eu faço, me dá aqui que eu corto. Não senta aqui, não faz sujeira, sabe? E você acaba fazendo as coisas pelos seus filhos. E tirando a autonomia deles sem nem perceber, sem nem se dar conta. Mesmo querendo fazer o melhor. A gente acaba podando essa autonomia deles. Por querer uma praticidade nossa, né? Sim. Aí depois, quando ele cresce um pouco, a gente reclama. Que ele não come sozinho. É, reclama que não... Isso. Ou coloca a roupa. Exatamente. Não arruma o quarto, não arruma os brinquedos. E aí, chega aos 18 anos, você quer que ele saia, vá pro mercado de trabalho. Sendo que ele não sabe fazer um arroz na cozinha, sabe? Então, se eu conseguir preparar ela pra vida, eu já vou estar muito contente. Muito bom. E o que tu falou de... Ah, que ela resolva os problemas, né? É uma ideia que... Se a gente falar com algumas pessoas, as pessoas vão estranhar. Porque o que que as pessoas geralmente... O que que a gente pensa? O que que é o comum pensar? A gente tem que fugir dos problemas. É, exatamente. Quando a gente tem que fugir dos problemas, melhor. E nesse caso, não. Tu trabalha de uma forma com ela, de que ela enfrente as situações. Isso, eu até falo... É um aprendizado muito importante. A gente até comenta com ela com questão ao medo, sabe? Às vezes ela tem medo de alguma coisa. E a gente fala pra ela. Ela fala, não, filho, olha. Você tem que olhar pro seu medo. Quando você tá com medo de alguma coisa, não foge, não. Olha pra trás. Olha pro medo e tenta entender. Do que você tá com medo? O que que tá acontecendo? Vamos olhar pra ele. Quando a gente olha pro nosso medo, o medo começa a diminuir. Quanto mais a gente entende sobre o que a gente tá com medo, menor ele fica e mais fácil vai ser você lidar. E é uma criança. Então, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui. O que que você precisa? Se você quer um abraço. Vamos olhar esse medo juntos. Vamos tentar entender o que tá acontecendo, sabe? É empatia. É isso. E uma coisa muito legal, Lu, que eu fiquei encantada quando eu soube, foi a questão da pracinha. Eu posto bastante coisa da pracinha aqui, né? Da esquina de casa. Eu só vou na pracinha. Eu tenho que marcar pra ir na pracinha, porque por que que me encantou tanto? Já vai explicar pro pessoal o que é. Porque é justamente o que eu defendo. O que eu acho, assim, que deveria se multiplicar. Que são as famílias, de alguma forma, se organizarem. É isso. Em um grupo pequeno, algumas pessoas que têm amizade, mas de alguma forma se organizam. E não de uma forma, como a gente conversou outro dia, estruturada, não. Burocrática. Simplesmente acontece, né? Simplesmente acontece. E é muito gostoso. Explica pra gente a pracinha. A pracinha, na verdade, eu até tô mudando de casa, porque eu encontrei um lugar bem próximo pra gente não sair de perto, porque eu acho que a comunidade, você conhecer os seus vizinhos, e você estar envolvido com as pessoas que te cercam, é muito importante, porque você se sente pertencente a algum lugar, né? Se as pessoas te conhecem, logo eu existo, sabe? E isso é importante pras crianças também. E na pracinha, por conta da pandemia, a Alice não tava indo pra escola, e uma coisa que eu me preocupava bastante é que as crianças precisam de socialização. Elas precisam estar em contato com outras crianças, elas precisam estar em contato com outros adultos também, porque é uma carga muito grande ficar dentro de casa, só a mãe, pai e eu, ou a mãe, pai e ela. Sim. E você acaba limitando a socialização em uma época muito importante. Então, eu comecei a ir na pracinha que tem aqui próxima de casa, e tinha muitas mães indo lá também, então a gente fez uma amizade muito gostosa. E de forma natural, espontaneira, não foi nada de caso pensado. Então, de vez em quando, a gente se junta, eles criaram, a gente criou um grupo no WhatsApp pra gente poder se comunicar, saber quem vai e quem não vai. E a gente se organiza pra fazer algumas atividades com as crianças, pra elas brincarem juntas, pra estimular sensorialmente, pra elas aprenderem coisas novas. E é tudo muito rico, porque todas as mães participam, né? Cada mãe com o seu filhinho, e interage com as outras crianças. Então, é uma experiência, é uma troca muito rica ali dentro da pracinha. E eu acho que é uma coisa que tava meio perdida antes, né? Antes a gente não conversava mais com o nosso vizinho, não conversava mais com as pessoas que estavam em volta da gente. A vida simplesmente passava. A gente não conhecia os amigos dos nossos filhos, porque a gente levava pra escola, buscava na escola. A gente não sabia quem era... Deixava e voltava. A gente não sabia quem era o pai, quem era a mãe. Não tinha essa proximidade. E essa proximidade é muito gostosa. E eu convido você pra ir lá na pracinha com a gente. Conhecer. Com certeza eu vou. E é isso, como eu falei, isso me encanta demais. E eu acho que esse é o movimento. A gente fala tanto de educação, a gente reclama muitas vezes, mas que atitudes a gente pode ter pra melhorar? E essa é uma ação, uma atitude que faz a diferença. Com certeza. As crianças nunca vão esquecer das brincadeiras que fizeram na praça com os amigos. Ai, tomara, tomara. Eu realmente desejo que isso fique gravado no coração dela, sabe? De uma lembrança boa, de olhar pra trás, olhar pra infância e sorrir. Eu acho que isso é bem legal. Bem legal. E o que tu falou é bem importante, né? Da criança ter contato com outras crianças, mas com outros adultos. As crianças muito pequenas, elas ficam confinadas, né? Muito isoladas, elas começam a imaginar que no mundo só tem o pai e a mãe. E as pessoas que aparecem na televisão. E aí, quando vai ter contato, morre de medo, fica mais envergonhada, se fecha. Exatamente. E agora, assim, de tudo que tu falou, tu faz com a Alice, da questão dela enfrentar o medo, enfrentar as situações, estimular a curiosidade. O que tu consegue destacar de desenvolvimento mesmo, de coisas que a Alice faz, ou passou a fazer depois desse teu trabalho? Alguma coisa, assim, específica, especial? Eu vejo a Alice como uma criança muito colaborativa. Eu vejo ela como uma criança muito colaborativa. Ela entende o porquê dela fazer as coisas na hora que ela precisa fazer. Ela entende os motivos. Ela não é uma criança obediente. Ela é uma criança consciente. É diferente de obediência. A partir do momento que a gente respeita ela, ela também respeita a gente. É claro que a gente também explica muitas coisas pra ela. Então, ela também pergunta muitas coisas pra gente de porquê que ela tem que tomar banho, porquê que ela tem que escovar o dente, porquê que é hora de jantar. Então, ela se torna uma criança muito mais fácil de lidar. É uma criança muito mais dócil, muito mais colaborativa. Essa é a palavra. Ela realmente não é obediente. Ela não é mandada. Ela faz as coisas porque ela tem consciência de que aquilo é o certo a ser feito. Aquilo é o que precisa ser feito. Isso eu acho um dos pontos bem legais de você realmente não falar só o porquê sim ou faz porque eu tô mandando de você realmente explicar os porquês. Porquê que eu preciso ser uma boa pessoa, porquê que é errado roubar, porquê que eu tenho que escovar o dente, porquê que é importante eu me alimentar bem. E... Eu acho que... Legal, muito bom. E assim, você acredita que ontem eu falei até isso na live da família Lobo? Foi muito boa. As famílias... Foi, né? Foi muito legal. Foi, foi muito legal. Que as pessoas, elas... Por exemplo, elas perguntam pra mim, algumas pessoas, tipo assim, ah, que método tu usa? Como é que tu faz? E eu destaquei ontem, destaco de novo, cada família é diferente. Sim, cada criança é única. Cada criança, cada indivíduo, né? E que a intenção aqui é... Inspirar. Nós devemos ter inspirações na vida. Pessoas que nos inspiram. E nada melhor do que mostrar o que as pessoas estão fazendo pra gente poder conhecer e se inspirar. Tu acha que as famílias que estão nos assistindo conseguem repetir ou reproduzir o que tu faz? Exatamente o que tu faz? Com certeza. Eu acho que todo mundo consegue fazer. Não é fácil. Eu sei que cada família tem uma dinâmica diferente, tem uma estrutura, uma realidade diferente. Mas não precisa... Assim, lógico, eu tô com a Alice o tempo todo. Eu deixei de trabalhar pra estar ao lado dela. Então, ela é uma criança que ela tem um acompanhamento integral. Mas eu via isso também na época em que eu trabalhava, sabe? Mesmo que seja limitado o tempo, mesmo que sejam duas horas por dia ou que você tenha somente o final de semana, se você der a prioridade em enxergar o seu filho como um ser humano e estar presente, ser presença na vida do seu filho, isso é uma diferença muito grande. Muito grande. E a gente vê nitidamente o desenvolvimento deles diferente, sabe? Então, é possível sim. Eu falo, até, eu estava conversando com o Marcelo esses dias de que a gente tem que trocar a palavra, eu estou... a frase, né? Tipo assim, ah, é porque eu não tenho tempo por... eu não tenho prioridade. Isso não é a minha prioridade. Se você trocar o não tenho tempo por não tenho prioridade e você perceber como que você se sente. Se você se sente mal com isso, é porque tem alguma coisa errada. Mas se naquele momento em que você troca, se você realmente ver que, não, olha, agora o meu filho, não é que eu não tenho tempo, eu preciso colocar ele como prioridade hoje. Hoje tudo vai ficar para depois, a cozinha vai ficar para depois, a roupa vai ficar para depois, a minha prioridade hoje é essa. Então, você não vai se sentir mal se você falar que depois você não teve tempo. Porque você soube dar a prioridade na hora certa, sabe? Então, o negócio é você organizar as suas prioridades, né? Organizar as prioridades. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é... Não é fácil porque é difícil, falando agora da parte psicológica, é difícil você dar para a criança, você dar para alguém aquilo que você não teve. E a gente, na nossa infância, cada um teve uma infância diferente, a gente recebeu uma carga de infância diferente. Então, a gente acaba tendo aquilo, está com muitos monstros internos para você responder com mais consciência, com mais empatia, de você realmente brincar de verdade, de você sentar e brincar. E são coisas bem simples, se você for parar para ver. Mas eu me pego também, às vezes, nos bons dias e nos maus dias. É uma luta interna constante. Não é muito fácil, mas é gostoso, vale a pena. É, vale a pena. Vale a pena. Não é fácil mesmo. E eu acho que uma das coisas que me ajudaram bastante, que é uma dica para as famílias, eu me predispus, eu me proponho a sempre responder a perguntas da Alice. Sempre responder as perguntas dela. Por mais singelas que sejam, por mais que eu já respondi mil vezes a mesma coisa, eu sempre me proponho a responder a ela de forma completa, sabe? Se ela pergunta por que que chove ou por que que... Bom, todas as perguntas que ela faz, eu não respondo com por que sim, não respondo com pressa, não respondo por que não, sabe? e ter a humildade de virar para ela no momento e falar eu não sei. É melhor você responder um não sei do que um por que sim. Porque isso mantém a curiosidade da criança ativa, mantém ela desperta para poxa, como que eu vou descobrir o por que? Sabe? E ensinar ela a... Eu não sei tudo. Eu não... Ninguém sabe tudo, sabe? E a gente tem que procurar como aprender isso. então acho que não é muito não é muito elaborado, não é uma coisa muito estruturada, é uma coisa muito mais livre. Ela vai nos dizendo o que ela quer aprender, ela vai nos dizendo quais são os interesses delas. E a minha função aqui é só responder ela com a com a maior sinceridade possível, com a mais... com a mais... completa possível para que ela nunca perca o interesse de perguntar. Nunca perca o interesse de perguntar o porquê, sabe? Sim. Essa questão de estar atento à criança foi uma coisa também que eu falei bastante ontem de observar. E a criança ela vai dando os sinais, ela vai dando as dicas. Sim, eles que orientam a gente, né? Exatamente. E a gente está... Se tu tiver atento, tu consegue encontrar ali o caminho, né? E isso é em qualquer situação. Com os filhos ou com os alunos na escola ou alunos particulares, a observação de ficar atento ao que a criança fala, ao que a criança pergunta, como que ela faz, o que que ela não diz também, as expressões, tudo isso é um campo fértil pra gente perceber o que pode ser trabalhado, o que a gente pode trazer de novo, de ideia, e assim a gente vai desenvolvendo. E quando a gente começa a deixar de observar ou deixar de responder, a gente vai fechando essa porta, fechando essa janela de aprendizado, né? Sim. É bem importante manter essa porta, essa comunicação, esse monte de porquês que ela pergunta aberta, até pra saber os interesses dela e incentivar ela a buscar todas as respostas, né? E isso, Lu, choca um pouco as pessoas quando a gente fala dessa forma, porque nós fomos criados e acostumados a ter um método, um currículo, o que a gente aprende agora, o que a gente aprende depois. E essa questão que a gente fala de liberdade, de observar, de ficar atento aos sinais que a criança dá, as perguntas que a criança faz, parece pra algumas pessoas espontâneo demais, livre demais. Parece quando é livre, sem compromisso, sem qualidade, e muito pelo contrário. Exatamente o contrário. Sim, eu acho que é muito mais rico, assim, o que eu, assim, eu comecei com Alice, isso na introdução alimentar, quando eu queria, eu me perguntei como que eu posso fazer pra minha filha ter prazer em comer, em ela gostar de se alimentar. Eu não posso comer por ela, então como que eu vou ensinar ela a comer? E eu comecei a dar a oportunidade dela explorar os alimentos, dela pegar com a mão, dela sentir a textura, dela sentir o gosto, e dela se saciar, se ela não quer comer, ela não quer comer, eu não vou forçar. então ela cresceu sem, ela tem hoje prazer em comer, porque ela nunca foi obrigada a comer algum alimento que ela nunca quis, ela nunca foi forçada a comer mais do que ela queria, ou negada de comer o que ela queria. Então isso eu também trouxe pro aprendizado, que foi, eu estou aqui pra dar as oportunidades pra ela, ela tem que ter as oportunidades, ter aquelas, todas aquelas variantes, tudo que eu puder dar de escolhas pra ela poder experimentar, pra ela poder explorar. Então eu não tenho um currículo, realmente não tenho um currículo, mas a minha função como mãe, como tutora dela pra crescer um ser humano íntegro é oferecer as oportunidades. Então ela tem oportunidade do brinquedo do carrinho, do brinquedo do sistema solar, ela tem oportunidade das letras, ela tem oportunidade dos livros, das bonecas, da cozinha, ela tem todas as oportunidades. E é ela quem vai me guiar no que ela quer, no que, quais são as preferências dela. E aí cabe a mim saber estimular e aflorar essa predisposição, essa paixão dela pelas coisas, né? É pela paixão que a gente aprende. Foi assim que eu aprendi lá no final da faculdade. Foi assim que eu aprendi também. Também. Não tem meio mais gostoso do que aprender pela paixão, né? O meu despertar foi quando eu comecei a fazer educação domiciliar. É, um pouco antes talvez, né? A gente tem que tomar a decisão mesmo. Mas realmente foi bem o que tu falou. Tá na faculdade e tal, aí vai, por exemplo, eu no caso pra sala de aula e agora? Como é que faz? E foi o que tu falou. A gente aprende na prática. E aprender de verdade mesmo tá relacionado com paixão. Tá, tá. É aquela coisa que tu falou. Eu nem tô sentindo que tô estudando. Tu fica, tu vai, tu busca, tu... Sim. Tu investe e a gente continua aprendendo. Na verdade, a gente vai continuar aprendendo até morrer, né? A gente não para de aprender nunca. E a Alice tem sido uma grande professora pra mim. Eu tenho aprendido muito com ela, assim. É demais, é sensacional. É, os pais aprendem mais do que as crianças. Sim, eles têm muito a ensinar. Se a gente observar bem, eles nos ensinam muito. Sim, com certeza. E agora, pergunta difícil. Como é que tu imagina a Alice daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos ela vai ter 13 anos. 13 anos. Não consigo imaginar, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. A Alice com 13 anos pré-adolescência, não me imagino mãe de uma adolescente. Não faço ideia de como vai ser. mas, assim, das personalidades que ela mostra hoje, eu acredito que ela vai ser uma adolescente. Eu acredito que ela vai ser uma adolescente muito independente, muito focada no que ela quer, muito determinada, sabe? Isso é bom. Eu acho que ela, eu não sei se isso é uma, eu não sei se isso vai ser muito bom pra mim. Porque, assim, ela tem 3 anos e ela já argumenta muito, Alana. Quando ela quer alguma coisa, ela já sabe argumentar o que ela quer. Então, você dá esse tipo de ferramenta na mão de uma adolescente, um poder argumentativo, um poder de pensamento lógico pra um adolescente, eu não sei até onde. Tem que saber lidar. Onde isso vai ser bom? que nós criamos pro monstro, né? Eu tô criando o monstro. Mas, é, então, eu acho que ela vai ser uma pessoa engraçada, muito comunicativa, eu acredito que ela vai já ter uns interesses muito peculiares dela, e que ela já vai estar bem encaminhada nesse autoditatismo, sabe? De ir atrás de procurar entender o que ela tem vontade de aprender. E isso me deixa bem tranquila, assim. Isso é muito legal. Isso é, é, eu acho que respeitando e dando a base moral de você saber o que é certo e o que é errado, não por imposição, mas por compreensão, é o que encaminha o seu filho para um futuro brilhante, assim. Seja ele qual for, não brilhante financeiramente, eu acho que é brilhante como pessoa, como diferença no mundo. É, Eu falo isso porque, assim, o processo educativo de um filho, como tu falou, eu não me imagino mãe de uma adolescente. Não. Porque a gente está inserido no processo, né? A gente está lá junto, então a gente está acompanhando o crescimento da criança. Então, é difícil mesmo a gente pensar daqui a 10 anos. Por que que eu falo isso? Porque nós não temos a certeza de como vai ser, de como os filhos vão ser. Sim. Só tem agora o presente que tu pode fazer algo para que ele tenha a melhor educação, como tu falou, as melhores oportunidades, o melhor suporte para o desenvolvimento dele emocional, psicológico, desenvolvimento cognitivo, tudo o que engloba o desenvolvimento da criança. Mas a gente não tem certeza, não tem como ter essa certeza de como vai ser. Mas eu acredito que fazendo o que tu faz e como muitas outras famílias fazem, sendo o protagonista do processo educativo, mesmo a criança estando na escola, e a questão não é escola, é um caminho muito importante. É um caminho assim de um valor muito grande para a formação das crianças, que no futuro vão ser adultos e que vão estar aí no mercado de trabalho, casando, tendo filhos, né? Criando seus próprios filhos no futuro, né? Exatamente. Então, ser protagonista da educação do filho não é só fazer educação domiciliar, não é só tirar o filho da escola, não é só pagar o filho da escola. Não é trazendo a escola para dentro de casa, né? Exatamente. É realmente estar atento à criança, né? Como tu falou muito bem, é a prioridade. Porque antes da pandemia, vamos dizer, ah, não tem tempo, não tem tempo. Certo? Muitas famílias tiveram esse tempo forçado, né? Tiveram que conviver com a criança. que viram com um monte de tempo, né? Exatamente. E aí, lá no começo da pandemia, vi os pais desesperados, o que eu vou fazer com o meu filho? E eu ficava chocada, ouvir um pai dizer que não sabia o que ia fazer com o filho dentro de casa. Quer dizer que aquela criança, ela estava onde? Ela estava em outro planeta e agora está dentro de casa? Sim, a escola, na verdade, era um depósito. Eu deixo aqui, pego, depois, mais tarde. Exatamente. Eles não estavam preocupados com o que estava sendo feito dentro da escola, o que deixava de ser feito. E isso foi um discurso bem recorrente no início da pandemia, ali, né? O que eu faço com o meu filho? E tudo mais. E essa questão, como tu falou, não é só o tempo, é a prioridade. Pode passar duas horas de qualidade com o teu filho ou tu pode passar 20 horas na semana de qualquer jeito. Você falou de duas horas, eu lembrei até de uma frase do John Holt, que ele fala que duas horas de uma criança com um adulto que esteja interessado em explicar para ela como o mundo funciona, vale mais do que duas semanas na escola, assim, ele fala. Eu falo isso lá para as famílias que eu atendo no consultório, de que às vezes a família diz, mas é só uma hora de atendimento? Aí eu digo para elas, uma hora eu 100% aqui concentrada em trabalhar alfabetização com teu filho, eu aposto contigo que é muito mais produtivo do que as quatro horas na escola. Sim. Com certeza é. Porque tu tá ali direto com a criança. E assim, a criança vai fazendo as atividades, vai interagindo e eu já vou percebendo que tem que ser desenvolvido na hora. Não é aquela questão da sala de aula. Qual que é a forma melhor dela aprender, qual que é o que de interesse ela tem, que pode ser uma ferramenta na próxima aula para você trazer e colocar também, né? Exatamente. Exatamente. Então, uma hora... Numa sala com dez crianças, você acaba perdendo, deixando passar. Não é nem por inabilidade dos professores, não é, porque eles são muito habilidosos. É realmente que é impossível. É inviável, é inviável com dez alunos, com quinze alunos, você conseguir ter esse olhar individual para cada um é impossível. Exatamente. É impossível. É bem isso. E agora, pra gente já encaminhando pro final, eu achei fantástica a tua ideia do alfabeto magnético. Fala um pouquinho pra gente como é que foi a ideia. Na verdade, eu sou... Eu adoro fazer tudo aqui em casa, assim. Eu acabo fazendo, inventando muitas coisas para a Alice. E aí, ela está demonstrando muito interesse com as letras, né? Porque a gente faz muita leitura, a gente tem muitos livros e eu percebi que ela estava tendo interesse com as letrinhas. então, no ABC que ficava jogado no chão, nas pecinhas que ficavam jogadas no chão, eu percebia que acabava perdendo, acabava pisando, acabava virando meio que bagunça, ela não tinha muito interesse. E eu tinha já feito pra ela alguns quebra-cabeças imantados e eu fiz o ABC com o imã pra colocar ali na geladeira porque ela fica do meu lado na cozinha enquanto eu cozinho e eu fiz o ABC pra colocar na geladeira pra gente continuar junto, eu continuo dando atenção pra ela e ela fica brincando ali na cozinha próximo a mim. E quando eu coloquei isso na internet algumas pessoas me pediram, algumas pessoas incentivaram, mas é a Isabela que tá ali, eu vou tá assistindo hoje a live. Então, incentivaram que eu fizesse, incentivaram que me pediram também pra fazer pros seus filhos e eu falei ah, poxa, é uma coisa que eu gosto de fazer, é algo que é útil, a criança gosta, deixa as crianças distraídas enquanto as mães estão na cozinha, né, você pode ter o seu filho ali perto e ir brincando e ir conversando com ele, mesmo fazendo outras coisas e tá dando certo. Mas também é como um teste porque outras coisas virão, assim, eu comecei também colocando como um teste pra ver como que é logística, como que é o público, qual que é a aceitação, mas outras coisas estão vindo também, eu queria, eu tô escrevendo alguns livros pra publicar e colocar junto, talvez, alguns livros de atividades ou de como interagir de forma mais empática, de como ter esse ensino mais natural dentro de casa. Então, as coisas estão nascendo, estão crescendo. Que legal, muito bom. E quem quiser, dá uma olhadinha no Instagram lá do Crescer Livremente que tem o ABC magnético lá, é bem legal, eu faço ele todo a mão, demora um pouquinho, gente, mas eu faço. Ah, legal. e essa questão que tu falou é bem interessante, o livro, mostrando alguns exemplos de interações, porque muitas vezes a pessoa compra o brinquedo ou o jogo e não faz a interação. Solta na mão da criança, né? Gente, faz toda a diferença investir na interação com o brinquedo, com o jogo, porque é essa interação que vai fazer a diferença. diferença. O jogo por si ali, o brinquedo, ele tá ali, né? A criança vai pegar, como tu falou, tava no chão, ela pisava, colocava junto com os outros brinquedos, agora como ele tá na geladeira e tu consegue interagir, mostrar pra ela e tudo mais, faz toda a diferença. Então, não é só... ela tem interesse em saber o que você escreveu na lousa, o que tá escrito na geladeira hoje ou na lousa, que ela tem também uma lousa magnética. Então, acorda de manhã, já deixa uma palavrinha pronta, ela já olha, ela tem a curiosidade de saber e isso vai incentivando. Ah, com certeza. Então, é isso, Lu, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Eu adorei. Obrigada pelo convite e se quiser, vamos fazer mais. Eu adorei, eu tava um pouco ansiosa, um pouco nervosa, peço desculpa. Mas foi muito gostoso, foi muito melhor do que eu imaginei e obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar. Estamos aqui. Legal. Eu que agradeço também. Vou convidar mais vezes pra gente conversar mais e na semana que vem eu vou conversar com o pai que alfabetizou o filho. Vai ser muito legal. porque a gente sempre traz as mães, né? Geralmente a mãe e não sei o que, mas dessa vez é um pai e vai ser muito legal conversar com ele sobre a alfabetização, qual foi as dificuldades que ele encontrou e tudo mais. Ele vai contar um pouquinho. Na semana que vem eu divulgo aqui pra todo mundo. Tá certo? Parabéns pela série de lives. O conteúdo tá muito legal e o tema é excelente. Eu acho que vai fazer grande diferença. É. É isso aí. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e a gente vai se falando aí no Instagram e nas outras plataformas. Certinho. Obrigada, Elana. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Beijinho pra Alice. Obrigada. É pra Sofia também. Tá, eu vou na pracinha, hein? Ah, vamos. Vamos fazer uma contação de história lá na pracinha. Eu vou marcar conversar com as meninas. Tá bom. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado.